Bom pessoal, essa série aqui vai ser junto com vocês, meus amigos Então o primeiro link é da descrição, o segundo, não faço a menor ideia Vai dar o grupo do Discord, eu quero que vocês entrem Pra gente criar nossa própria plot e dominar o mundo aqui, mano E olha um spoiler rapidão pra vocês do que a gente fez, mano Sério, tá muito foda e também, mano, vem combustível minerando, cara Tá muito fera mesmo, então entra aí e joga comigo que vai tá muito da hora E eu vou fazer uma série aqui, tá bom? Deixa seu apoio que você vai participar junto comigo E entra no grupo do Discord E eu, jovem, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no meu canal Eu sou Estronto, se você não é inscrito no canal, convido vocês a se inscreverem Se você já é inscrito, deixa o seu like, ativa o sininho Que o seu YouTube vai entender que você quer receber meus vídeos Galera, sem querer eu parei o vídeo aqui Eu acho que eu devo umas informações pra vocês de por que eu parei de gravar, tá ligado? Eu tô uma semana sem postar vídeo E não foi porque as aulas voltaram Foi mais porque eu quis e tava pensando se era isso que eu queria, tá ligado? Se era ter canal no YouTube e pá Mas sim, mano Eu gosto, não me dá tanto lucro no canal Mas eu consigo passar o tempo e eu consigo me divertir E é isso que importa E cara, vocês viram que eu tava divulgando muito servidor Mas hoje eu tô no servidor que eu quero jogar Eu quero me divertir Daí, eu queria que vocês comentassem aí Se vocês querem participar Se vocês querem que eu convide vocês para o meu clã A galera me ofereceu muito recurso Um cara me acertou 60 mil, tá ligado? E eu falei, não mano, não precisa Eu aceitei 60 mil porque não é muita coisa E é o page rank, sabe? Vou mostrar tudo direitinho pra vocês Calma aí, calma, calma, calma Vocês da Barro Arp, igual todo servidor Meu chat tá desativado Peraí, que lagu, mano Calma aí, vamos esperar deslagar E espera aí Bom, pessoal Deu uma lagadinha no servidor Mas é normal todo servidor Bom, você começa no rank terra E daí você vai evoluindo por minérios no Minecraft Aqui, quando fica verde Você tem dinheiro pra evoluir E quando não fica verde Obviamente você não tem o dinheiro Aí fica pretinho Beleza Aí você da Barro Arp Aí você... Mano, sempre com a peça Nesse carinha aqui, laga, mano Ah, que ótimo Beleza, pessoal Carregou aqui Aí aqui tem as minas Nossa, mano Você tá brincando Que minha internet vai lagar justo agora Não, beleza, internet Eu espero, vamos lá Tá, pessoal Deixa eu tirar essa textura Porque muitos incomodam Deus, a textura Calma aí Beleza, pessoal Acabei de tirar a textura aqui E bom Todo mundo começa no rank terra Tá ligado? E daí você vai evoluindo de rank Até o rubi Que é um diamante, mano What the fuck Mas aí, safira Ametista Legal que é minério Na vida real, mano Aí, como eu e todo mundo Começamos no rank terra Daí tem um carinha aqui Acho que foi esse molequezinho aí Que ele é VIP E ele decidiu ajudar Os não VIPs Daí ele me deu Um dinheirinho Que foi 60 mil E ele ajuda todo mundo Aí aqui já tá Vocês podem ver É scav Para conseguir recursos Pa de ferro é free Já tem a minha pa aqui Mas eu acho que você pode pegar Em algum lugar Daí você é minério aqui De boa, tá ligado? Você vai pegando aqui Rapidão E mano Como eu já tô no rank pedra Eu não vou minerar aqui Eu só vou Pegar essa Só pra ver qual Que eficiência Calma aí, calma aí Ah É eficiência 1 Daí vocês vendem aqui A sua terra Que vocês conseguiu Aí vem um certo money Peraí Deixa eu ativar o chat Aí pessoal Duas terras Deu 6 de coins Mas daí você vai conseguindo Seus coins Bonitinho Vamos Vamos Dar barro arpe novamente Beleza pessoal Como diz o nome Aqui é pedra E você sai minerando E lembra que Dessa vez Eu não vou Aceitar presente de escrito Então não me dê A não ser que seja um presente Simbólico Tipo uma massa do capiroto Escrita alguma coisa Peraí Pessoal Hoje tá lagadinho Mas é por causa da minha internet Pois bem pessoal A internet está lagada Eu vou esperar ela voltar Enquanto isso Eu vou ver se eu dou uma minerada Dou uma jogadinha aqui Galera Eu queria passar aqui rapidão Só pra agradecer aquele leque ali Que ele me dá essa picareta Pra mim minerar Eficiência 4 Beleza Mano obrigado Tá me ajudando bastante E vamos continuar minerando Pra conseguir o dinheiro Pra vocês verem Bom pessoal Eu tô Eu tô dando uns cortes Aqui eu queria só E se vocês querem episódios Que demoram dias pra sair Se vocês querem vídeo todo dia Vocês querem que eu jogue em off Vocês querem que eu aceite presente E vocês querem participar Do meu clã Que eu vou criar um clã E dessa vez eu vou fazer As coisas mais organizadas Não importa se você é mais novo Tá ligado Você é igual É igual a todo mundo Cara Então entra aí no meu grupo do discord Que a gente troca muita ideia lá Sabe E tipo Eu nunca fui de fazer uma série E focar Sabe Eu sempre ficava dependendo das pessoas E tal Mas dessa vez não Eu quero fazer uma coisa do zero Do meu E eu não quero aceitar esses presentes Porque assim É Mas sei lá Depende de vocês Deixa eu ver Aqui galera Que fofinho Mano O cara tá me dando presente Mano Mano Obrigado Cara Não faz muita diferença É um kit cristal Lembrando que também Você pode dar barra de kit E você também pode pegar seus kits De cada bagulhinho Tá ligado Kit terra Que vem itens bostos Tipo roupa de iron Você também pode pegar o kit pedra Que é o que eu tô Que tá até no chão Os itens Mas eu ainda não tenho interesse Nesses kits Vou jogar tudo fora Peraí Pessoal Uma coisa que eu tava minerando aqui E eu reparei É que você ganha combustível minerando Cara Sim Você ganha combustível E daí Você precisa ter sua máquina Deve ter um comando Barra máquinas Igual todo servidor tem Eu acho que esse aqui tem também Vamos ver qual que é o comando Peraí Bom pessoal Depois de 6 horas jogando Incansavelmente Mano Finalmente Eu alcancei um número Um número muito alto De dinheiro Que eu vou mostrar pra vocês Em 3 2 1 E Caraca Mano 700 mil Bom pessoal Eu não consegui tudo minerando Obviamente O cara tava fazendo joguinhos No chat Tipo Quem é o homem mais rápido do mundo Aí eu usei em bolt Aí eu ganhei 200k E era quem digitasse mais rápido Primeiro Tá ligado E quem soubesse a resposta E bom Como eu evoluí de rank Eu tô com 700 mil Eu não sei o que eu vou fazer Mas eu acho que eu vou upar de rank E vou pro último rank Com 700 mil Obviamente não vai dar Mas com o dinheiro que eu vou juntando De todo o dinheiro que eu tenho Mano Acho que eu Bom pessoal Minha meta é pelo menos Chegar na mina ouro Cara Sei lá Minha meta E também eu perdi os itens do inventário Que eu fui meio burrinho Mas Eu vou tentar ficar com pelo menos 200 mil sobrando Deixa eu upar de rank agora Bom pessoal Eu cumpri minha meta Cheguei em ouro 1 Cara Eu acho que o próximo Eu não sei qual que é o próximo Na verdade Ah mano Sério mesmo Só eu voltar a gravar Pois bem pessoal O próximo rank é o ferro 3 Eu já vou poder ir pra mina de ferro Mas eu não vou por agora Eu vou dar mais equipamentos E comprar minha picareta Eficiência S6 E gabreta o 3 E fortuna 4 Porque daí Cara Eu posso minerar mais tranquilamente E cara Eita Ela Ai mano Ah não Beleza Porque o ouro dropa assim mesmo Beleza Aí cara A gente vende aqui numa boa E mano GG velho 10 ouro por 200 coins Tá tipo Tá muito OP aqui mano E mano É nóis mano Então se vocês querem uma série aqui Deixa seu like Pra mostrar o que vocês querem E obrigado a todos Por ter chegado até aqui mano Ouro Ouro mano Ouro 1 mano Valeu gente Falou e fui